Lugar que marcou não é bem um cantinho né, ele é meio amplo, mas todo esse percurso é importante para a gente, porque eu morava no metrô paraíso e ela morava na frecaneca né, então é a paulista inteira né, de ponta a ponta né, paulista de ponta a ponta. Esse percurso todo, muitas vezes a gente gostava de fazer isso a pé, eu ia para casa dela, a gente voltava a pé, andando na paulista, e ali é a paulista inteira assim, é muito importante. Para mim, por exemplo, foi um lugar muito forte, primeira vez que eu fui à Avenida Paulista né, porque eu não morava em São Paulo já fazia um tempinho, e aí eu, não foi antes de eu morar aqui inclusive, mas nossa, eu lembro assim que a primeira vez que eu fui para a Avenida Paulista, eu já fiquei encantado de tal forma, porque eu venho de Itatuí, que é uma cidade com 150 mil habitantes, é totalmente oposto, você vai para a Avenida Paulista de tarde, ela é uma coisa, à noite ela é outra, totalmente diferente, sempre maravilhosa. O pôr do sol da Paulista, eu lembro uma vez que eu trabalhava com produtor musical, e a gente desceu e ele falou, cara, olha aqui esse pôr do sol, quando a gente, aquilo para mim foi sensacional assim, que ela, como o mínimo de natureza, no caso o pôr do sol, mesclado a toda essa coisa urbana da Avenida Paulista, forma uma terceira coisa né, aquela coisa de A mais B igual a C, e para mim é muito inspirador cara, porque é totalmente diferente, você vê pessoas vestidas de todos os jeitos, todas as maneiras possíveis e tal, e algo você não vê no interior né, interior é aquela coisa que todo mundo sabe tudo sobre todo mundo e tal, para mim a Paulista foi onde eu me senti realmente livre pela primeira vez. Eu acho que para mim também tem muito isso da grandiosidade da Paulista também, vindo do interior, do interior do Rio Grande do Sul, e acho que o primeiro contato, o primeiro lugar que tu quer ver quando chega em São Paulo é a Paulista, então acho que tem isso também, agora, todos os lugares que a gente morou antes de vir para cá, eram próximos a Paulista, né, a gente sempre tinha um jeito de chegar até a Paulista, quando eu morei na Frecaneca e ele morava no paraíso, que era esse da Paulista ponta a ponta, eu também fazia o trajeto que ele fazia para ir lá para casa, eu fazia o trajeto que ele fazia para ir para casa dele. Música 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 Música